Hoje eu tô aqui de novo pra mostrar pra vocês uma coisa que poucas pessoas notaram que veio nesse jogo É aquilo, só sabe quem realmente tá muito antenado com o game Eu tô aqui mais uma vez no Project Slayer Caraca, buguei pra falar isso, né? Project, Project, Project Slayer, é Nossa, agarrei pra falar esse negócio, agarrei, beleza Enfim, tô aqui de novo nesse game incrível que atualizou que veio um monte de coisa Pra mostrar pra vocês algumas novidades aqui que eu consegui E também uma coisa que poucas pessoas se ligaram e que é muito útil Poucas pessoas pegaram e poucas sabem, né? Porque como eu falei, o cara tem que ter atenção, tem que ter visto esse negócio e entendido como é que funciona pra conseguir pegar Beleza? Bom, vamos começar aqui com as novidades Se liga como que o pai tá aqui no estilo dessa vez Tô aqui com essa foice de Oni bolado Essa foice é mítica, cara, mítica Tô aqui também com um cachecol Uma coisa que poucas pessoas estão ligadas Mas não é isso, fique calmo Uma máscara diferenciada muito apelona Tô também aqui com as carças do Inosuke Esse casaquinho Vou mostrar pra vocês aqui com detalhes Tudo que eu consegui, tudo que eu tenho aqui Então, começando, tem aqui o Winter Coach Que você compra por 6 mil de... Ien? Acho que é isso a moeda do jogo Em uma vila Beleza? É tranquilo isso daqui Tô também aqui com o Head Scarf É um cachecol vermelho Ele dá pra gente aqui mais damage E também mais vida É 1% de damage só e a vida é 50 a mais Vou equipar aqui só pra vocês poderem ver como que é Então a gente equipa aqui, ó Cachecolzinho vermelho Combinou aqui com essa roupa, né? Mas não é tão interessante Esse cachecol eu vou deixar de fora Beleza? Não quero utilizar ele Beleza? Então isso aqui já é velho Tô também com uma máscara nova Essa aqui é a Kumakurenza Mask 120 de vida Essa máscara dá pra gente Vou equipar Não gostei dela Acho ela bem feia Mas tudo bem Vamos lá Próxima máscara que eu tenho aqui Acho que não tenho mais de uma outra máscara, talvez Tô aqui com as calças do Inosuke Que dá pra gente um boost de velocidade Vida, se não me engano Aparecia aqui Não tá aparecendo Que é aqui essa calça que eu tô utilizando Brava demais Beleza? Mais um item Deixa eu ver Deixa eu ver A máscara do Inosuke, né? Óbvio Vou colocar aqui Pra vocês poderem ver A máscara do Inosuke Bolada Queria tá com ela Quando eu gravei o vídeo Tá aqui Iradíssima a máscara Do Inosuke Cara Iradíssima Demais Então, beleza Tem também essa máscara aqui Essa pra mim tá sendo a melhor máscara Por enquanto que eu tenho Que é a Orenji Bizuto Mask Aumenta o nosso damage Aumenta a nossa regeneração de life Aumenta a vida A máscara Essa aqui eu já mostrei pra vocês Então eu não vou colocar aqui de novo Tem também Esse Cachecol Capuz aqui Iradíssimo também, cara Ele É muito brabo Eu só não uso ele Porque ele é inferior ao outro E também porque Ele deixa a gente careca Aqui, mano Não tá mais nessa testa Tamo calmo Eu não quero isso Beleza? Então, ok Tô também aqui com Alguns Raores Novos Tem esse Raore Preto aqui, cara Que é Irado demais Vou colocar Olha o estilo que a gente fica Com esse Raore Cara Fala Dele Se não é Bolado, cara Nesse estilo A gente também ficou legal, hein, véi Ficamos muito brabo Com esse estilo aqui Qual que era o bagulho Que eu tava usando, cara Qual que era o cachecol Agora eu nem lembro mais Qual que eu tava utilizando Agora eu fui burrão Mas beleza Vamos lá Próximo A gente tem aqui também Esse Raore Aqui Esse Raore Amarelo Que eu Não gostei muito dele, não Sendo bem sincero Pra vocês Não curtir muito Esse Raore Mas temos ele aqui E Claro A foice Que eu falei pra vocês Que infelizmente Cara A gente não consegue utilizar Porque a gente não é Oni Beleza Foram esses Os itens novos Que eu tô aqui Itens muito dahoras Deixa eu vir aqui Equipar tudo que eu tava Eu acho que eu tava com Isso daqui Eu tenho que colocar aqui de novo Tô com a máscara Vermelha aqui também Equipe Esse negócio do Inosuke Eu vou tirar É Acho que já tira Já não tá aqui, né Não tá aqui Então bem A gente coloca isso daqui A gente coloca Esse daqui também Fica boladíssimo Nem sei se era esse Cara, eu nem lembro mais Como eu comecei o vídeo Mas depois eu vou ver E agora a gente tem que Colocar aqui também Deixa eu ver O que que tá faltando Cara O Raore preto Óbvio Pra gente ficar aqui Estilo Bolado Cara Bolado demais Beleza O que que eu vim mostrar Pra vocês aqui Eu vim mostrar pra vocês Duas técnicas Interessantes Que só Os caçadores Tem No vídeo que eu trouxe Sobre o Akaza Eu falei pra vocês De um poder Que o Akaza tem Quando você aperta O botão de defender E o Q Que é aquele com pés E na era Na época Eu não sabia Cara Que tinha algo parecido Assim pra caçador Que é o seguinte Digamos que tem Uma skill Pra você Correr mais rápido E também A famosa Respiração De recuperação Pois é Cara Como que você vai fazer Pra conseguir isso Eu já vou dizer Primeiro eu tenho que Demonstrar isso Pra vocês Então apertando shift Aparece aqui ó Pra você correr mais rápido Então você aperta shift Aperta enter E se liga Maluco Que negócio da hora Você só ativa isso Depois que você Evoluir A sua técnica De respiração Beleza Eu já vou entrar em detalhes Certo Então A gente tem esse poder aqui Muito legal E Cada técnica de respiração Que você tem Se você tem a respiração Da água Das chamas Do trovão Vai ser uma coisinha Diferente Cara Olha que épico E vai gastando aqui Claro sua estamina Vai consumindo Beleza Não só isso Nós temos também Respiração de recuperação Que eu vou mostrar pra vocês Aqui numa batalha Contra o Akaza Então vamos dar um teleporte Aqui na caverna dele Eu acho que eu tô Com spawn point aqui Deixa eu ver se eu tô Com spawn point aqui Qualquer coisa Eu marco de novo Não tem problema Então spawn point Seted E vamos lá Fazer uma treta Contra ele Vou deixar ele tirar O nosso life Pra mostrar pra vocês Como que funciona Beleza Mas tipo assim A gente Vou ter que mostrar Vou ter que mostrar Beleza Vamos lá Então aperta aqui o V Vamos pra cima dele Manda aqui o combo Toma Akaza Bolado Gastando aqui já Calma Sai Sai maluco O Akaza Beleza Manda aqui Beleza Tamo fazendo Ô louco Mandou o perfeito de bloco E me empilanta Tome Ok 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 Já tiramos quase Quase metade do life Mana Ok Que não pegou Ah sacanagem Cara Sacanagem O Akaza Ele tem o baú Aqui tier 5 Pra gente A maioria desses itens Que eu consegui Foi aqui Enfrentando ele Cara O Akaza E o Rengoku Tem baú tier 5 Eu vou enfrentar Esses dois aqui Pra ver o que a gente Consegue em vídeo Porque geralmente em vídeo A gente consegue Algumas coisinhas Interessantes Eita Mandei um combo errado aqui Só que cara Só no Akaza Eu tô conseguindo alguma coisa É triste É triste Mas vamos lá Respiração de recuperação Como é que funciona isso Deixa eu vir pra cá Distanciar um pouco dele Vem Isso A gente segura o G aqui ó E a gente vai E aperta o Enter Não, não é o Enter Pera aí A gente precisa também Tá sem respiração né Pra poder utilizar Esse negócio Tem que ser na hora da respiração Eu só preciso ver Como que funciona isso daqui Se é no Enter Eu acho que não é no Enter não Cara A gente aperta aqui o G E aperta aqui Isso E a gente começa a recuperar O nosso Life aqui Consome a nossa O nosso fôlego aqui Mas regenera um pouco O nosso Life Isso é bem interessante E como eu falei Poucas pessoas se ligaram Nossa o Akaza Tá regenerando o Life Cara Tô dando mole Calma aí Vem cá Ah eu tô sem Estamina Pera aí Toma 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 Vamos derrotar Cara Vamos derrotar Quero muito ver O que a gente vai conseguir Aqui Contra ele Né como eu falei Em vídeo a gente tem Um pouco De mais sorte Vem cá Toma Agora você não escapou Cara Metade do Life Aqui já Praticamente Tranquilo E sem morrer Tamo sem morrer Cara Tamo na paz Beleza Calmou Calmou Eu queria que fosse um botão Eu acho que seria mais fácil Cara Do que você tem que apertar o Enter Na hora de correr aqui Né Você tem que apertar o Enter Longe pra caramba Não dá pra você segurar o Shift E apertar o Enter Não tem como Cara Você tem que tirar a mão do mouse Pra fazer isso E a desvantagem Tirar a mão do mouse E Até que a respiração de regeneração Aqui né De recuperação Não é tão Problemática Você só precisa apertar Mas um problema Mas um problema é que você precisa Desativar A trava Shift Aqui né Então Isso acaba Atrapalhando um pouco Na hora H Vem cá Beleza Ah não pegou mano Não pegou Caraca Você é muito chato Doido Não pode me matar não Você não pode me matar não Aperta aqui Ah pilantra Pilantra Regenera Regenera boneco Tá tem cooldown Pra isso também Tem cooldown Pera Pera Tudo bem Se a gente morrer Não tem problema Cara Não tem Morri Agora morri Muito pilantra Sai Agora já era Como eu falei Uma hora ou outra A gente vai morrer Pro Arcas aqui Não tem jeito Mas quase que eu derrotei ele Sem morrer É por culpa dessa trava Eu não consigo jogar Sem a trava Cara É erro meu Erro meu Eu não consigo Nossa já tá regenerando Tanto assim cara Acabei de morrer pra vocês Você já tá Regenerando desse jeito Beleza Manda aqui Pegou Eu tenho que jogar com a trava É mania minha Eu não consigo Não consigo Mas Quando você precisar Regenerar o life Você consegue utilizar A respiração de recuperação Bem útil Morre 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 Vamos lá Acas Eu quero ver o que você Dá aqui pra gente De item Eu quero algo novo Quero algo mítico Tô gravando Então A regra é clara Tô gravando Você tem que me dar alguma coisa Por favor Beleza Sai Quase 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 Tá quase Para maluco Chatão com esses golpes Olha isso Não para Vamos aí Respira Apertou Tá Não deu tempo Não deu tempo de recuperar Tudo bem Em combate não dá Recuperação Você tem que fazer Longe dos malucos aqui Não tem jeito Vamos mandar ultimate nele Tome E solamos Conseguimos um scarf raro White scarf Legal Legal cara Mais um para coleção Pelo menos Vamos dar uma olhada nele Deixa eu ver Ah já foi equipado Beleza Então a gente vem aqui Equipa E Massa Scarfzinho branco aqui Tem O do Tanjiro Eu quero muito esse Para combinar com o Haori Do Tanjiro também Agora Como que funciona Para você conseguir Tanto aqui A velocidade Que você só consegue usar Com a espadinha na mão Tanto a respiração De recuperação Você precisa vir aqui Na WALP Training Ground Aqui cara Você vai Treinar lá A sua Respiração Naqueles jarrinhos Bem aqui Você vai comprar E vai evoluir ele Certo? Onde que você vê O nível Aqui Você parou No nível 3 Muito provavelmente Por conta do último Update Lançamento do jogo Melhor dizendo Então Você tem que upar Para o nível 4 E você consegue A respiração De recuperação Upa de novo Nível 5 Você conseguiu A respiração De velocidade Aqui né Essa velocidade Não sei nem se é Respiração de velocidade Mas é a técnica aqui De velocidade Maneira demais Que você Como eu disse Precisa ter o nível 5 Aí você desbloqueia É interessante isso daqui Porque no futuro Quem sabe Quando você evoluir Mais ainda A sua respiração Você consiga Por exemplo Utilizar a marca Do caçador Ou alguma outra Técnica Aí cara Eu acho que O próximo Tem que ser A marca do caçador Que você usa Sei lá Você precisa colocar Sua maestria De Brief ali De respiração Em 10 E daí você ativa A marca do caçador E somando com Low life Algo assim Eu acho que a marca Do caçador Que é muito importante Vai estar Atrelado a isso Muito provavelmente Também com um clã Mas é uma parada Interessante Beleza Bom Agora é hora Da gente desafiar Aqui o Rengoku Vamos ver o que A gente consegue Na treta aqui Contra ele Então já vou chegar Mandando aqui O golpe aéreo bolado Já vou chegar Mandando aqui Também o ultimate O Rengoku É um cara que Muitas vezes Eu consigo derrotar Sem morrer Diferente do Akaza Porém O Akaza É o que mais me dá Item diferente O Rengoku Quase não me proporciona Nada de bom aqui É triste É triste Mas fazer o que É a realidade Vamos ver se dessa vez Gravando ele Me dá alguma coisa É triste que ele tem Baltir 5 E a única coisa Que ele me dá aqui É Nada Tá ligado Mandamos aqui A respiração de recuperação Perfeito Estamos recuperando um pouquinho Do nosso life aqui Tipo assim Os baús dele Vem nada Literalmente vem nada É vazio E o do Akaza Geralmente vem alguma coisa Ou É nada Ou é porção Apenas Essas poções aqui Maiores que eu tenho No meu inventário É complicado desse jeito né Eu quero completar os itens Tem item novo Pra caramba Mas muito item novo Quero o Haori dele Quero a espada dele Mas Se ele não me dropar nada Fica complicado A gente tem dois Boss Tears 5 pra matar Entre aspas A vontade aqui E ele não dropa nada Aí realmente fica Tenso né Pera aí Tá aqui E toma Pegou Maravilha Tipo Tá muito mais de boa Enfrentar o Rengoku Enfrentar o Akaza O Akaza Ele tem uns ataques Que é muito apelão Muito apelão Estamos quase derrotando Galera Quase derrotando Até agora Não morri Mas Com medo de acontecer Tô com medo de morrer Morre logo Rengoku Morre antes de mim Rápido Rápido Não tenho tempo Uma coisa que eu tô Reparando aqui Que não dá pra fazer Enquanto você tá tretando É a respiração de recuperação E eu vou explicar pra você E solado Olha só que alegria Pega uma porção Olha que bom Cara Porque o que acontece A respiração de recuperação Você precisa Segurar o dedo aqui Cara Pra você Utilizar Na verdade Não né Não precisei Mas não tá funcionando direito Tá Beleza Pera aí Segura Tá Não consigo utilizar Aqui de novo Não sei Realmente agora Eu fiquei um pouco confuso Na minha explicação Pra vocês aqui Mas Deixa eu ver Ah Beleza Ah Olha só Apertei Ah Agora entendi Apertei Segurei Até nem segurei Só apertei uma vez Deixei o mouse em cima Pelo menos foi isso Que eu entendi Não sei cara Ou tem também a estamina aqui Enfim Em resumo É uma parada que você não vai conseguir utilizar Muito na treta Porque você tem que ficar parado Né Eu acho Eu não consegui utilizar Só agora Na tranquila Que eu consegui Beleza Mas é isso aí rapaziada É uma parada que pouca gente se ligou E é muito importante Mesmo Velho Quase um segredo aqui do jogo Tipo Não é um segredo Porque tá No update log Mas poucas pessoas lembraram De fazer isso E isso é muito bom Muito útil Bom Comenta o que você achou Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E fui